Música Muito bem pessoal, a gente vai falar aqui do Evidence, que... Bom, vamos primeiro começar falando de alguns fundamentos. A gente criou uma coisa que a gente está chamando de Value Driven Coaching, quer dizer, é o coaching orientado, acho que é uma boa tradução, por valor. Então, começamos aqui com duas frases do Peter Drucker, eu acho até que foram usadas em outras apresentações aqui, talvez vocês tenham visto, mas ela traduz, não é coincidência, ela traduz muito bem o que a gente quer dizer aqui. Olha só, não há nada tão inútil quanto fazer, com grande eficiência, algo que sequer deveria ser feito. Pois é, gente, quem aqui já gerou alguma coisa, algum software que nunca foi utilizado, ou que mal foi utilizado? Por que a gente faz isso, né? Não é possível, né? Porque a gente é pago? Mas será que a gente está gerando o valor para o cliente? Será que no longo prazo se sustenta? E a outra frase é, eficiência é fazer a coisa do jeito certo, a efetividade é fazer a coisa certa, quer dizer, não adianta só ter eficiência, a gente tem que ter efetividade, a gente tem que fazer a coisa certa, a gente tem que gerar o produto que de fato traz valor para o cliente. Então, esses são os dois princípios aí que a gente utiliza. Bom, o princípio básico do Value Driven Coaching é que os negócios puxam a agilidade. Qual é a ideia aqui? É claro que o coaching em nível de time é muito importante, certo? A gente trabalhar com o time, para o time trabalhar unido, para utilizar as técnicas adequadas, para maximizar a comunicação, isso é ultra, ultra importante. Mas a gente acredita que o trabalho começa de negócios. Começa o quê? Com pessoas de negócios, a gente pode falar aí de um Product Owner, talvez, mas não, não é limitado a Scrum. é saibam fazer a demanda de uma forma ágil, certo? Saibam dividir o produto em pedaços pequenininhos, saibam priorizar e saibam cooperar com o time de desenvolvimento. Certo? Então, a gente trabalha com User Stories, quem trabalha com User Stories, muito, 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 muito pequenininhas. Agora, User Stories pequenininhas não quer dizer que a gente quebre em pedaços técnicos, por exemplo, porque aí não seria uma User Story, não é isso? Cada unidade de trabalho dessas representa um valor visível, real, para o cliente. Mas é bem pequenininho. Certo? A outra ideia é, a gente quer fechar um produto funcionando com essas User Stories pequenininhas, priorizadas, o mais rápido possível. Bom, quem sabe até diariamente, não é, Marcos? Verdade. Certo? Ou seja, esse conjunto de User Stories que a gente está criando fecha um produto o mais rápido possível. É um mínimo do mínimo do mínimo, mas que já significa um valor utilizável. E a gente vai fazendo incrementos em cima disso. Então, bem pequenininhos. E aí, por isso, a imagem ali, quer dizer, você tem ali o valor, é um pedacinho pequeno e todo o resto ali, você pode até descartar. Mas aí o valor é realmente um pedacinho bem pequenininho daquela grande história que você tinha, quando você trabalha com histórias muito grandes. Para isso dar certo, as pessoas de negócio e o time têm que cooperar intensamente. Tem que estar ali lado a lado mesmo. A gente vê no manifesto ágil, né? Pessoas de negócio e desenvolvedores têm que cooperar lado a lado. Mas, na prática, o que isso significa? A gente acha que isso tem que ser levado ali para estar ali junto mesmo. Para estar ali no dia a dia de trabalho mesmo. A qualquer momento. Certo? Uma outra questão fundamental é o time de desenvolvimento entender o valor daquilo que ele está fazendo. Entender como aquilo vai ser usado. Entender para que serve aquilo. Quantas vezes já foram solicitados de fazer uma funcionalidade, ou seja, tem que fazer o formulário tal. Está aí, para que serve o formulário tal? Quem já trabalhou aqui dessa forma? Ou seja, para que serve isso que a gente está fazendo? Vocês perguntam mesmo, assim, quando chega a demanda, você fala, não, mas peraí, peraí, peraí. Eu entendi, legal, tem essa demanda. Mas, para que serve isso? Qual é o valor que está nisso? Vocês se perguntam isso? Vocês perguntam isso para o PO, enfim, para quem está trazendo ali a demanda? Quem faz isso? Quem pergunta? Bom, gente, isso aí. Verdade. Vocês conseguem resposta? É, nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Então, aqui, a missão das pessoas de negócio é que os desenvolvedores entendam em cada passo qual é o valor daquilo que está sendo entregado, que vai ser feito. Tá legal? É isso que tem que estar no sangue. Outra coisa que é parte disso é o desenvolvimento participar da definição da solução de negócios. Não é receber a solução pronta. Está aqui, executem. Está aqui, é só dar martelada. Certo? Então, por mais que negócios tragam ideias de solução de negócios, isso tem que ser colocado na mesa e discutido com o desenvolvimento. E desenvolvimento é o que dá o custo, não é verdade? Não é a gente que estima, ou pelo menos que deveria estimar? Certo? Mas não é só isso. Várias soluções podem se apresentar para o mesmo problema. A partir do momento que você entende qual é o problema de negócios, a gente consegue colocar essas soluções na mesa e decidir qual é melhor para esse momento. Tá legal? Bom, vamos lá. O que é evidence, então? A gente chama evidence, né, que é o Streaming Valid Driven Coaching. Então, vamos lá ver o que é o evidence. O Streaming Valid Driven Coaching é um processo que promove um salto de eficiência e agilidade no desenvolvimento de produtos. Então, você tem o time lá, que às vezes está ali mais ou menos e tal, deu uma desmotivada, alguma coisa assim, a gente consegue um salto de eficiência quando usa o evidence. E aí, obviamente, essa sessão aqui, a gente está mostrando a primeira partezinha, onde a gente está explicando o que é o conceito e tal, mas a ideia é mostrar um case onde a gente fez isso funcionar numa empresa com três times trabalhando. Então, já já a gente vai chegar no exemplo real, tá? O evidence, então, ele funciona tempo integral. O que acontece? A gente tem uma semana de trabalho, uma semana, e dentro dessa semana, os coaches estão lá com o time o tempo inteiro. O tempo inteiro mesmo. A gente chega lá cedinho e vai, e depois todo mundo foi embora. Então, é um trabalho muito intenso de coaching durante uma semana. A gente deixa claro desde o começo que esse time está com a gente full time. O time, uma pessoa de negócios, pelo menos, está full time com a gente por uma semana. O investimento de uma semana que a gente tem. É, você tranca a porta, bota a pizza lá por baixo, e a gente está lá dentro com o time. É mais ou menos assim que funciona. E a ideia é entregar produtos de verdade, colocados em produção, criados em uma semana. Você começa a semana lá do coaching com uma ideia de produto, no final da semana, esse produto está em produção, no ar. E também, obviamente, a gente traz aí o pessoal de negócio para próximo do desenvolvimento de verdade. Quer dizer, a gente traz o PO, por exemplo, no Scrum, traz o PO lá para dentro do time, e aí trabalha o relacionamento do PO com o time, trabalha as técnicas de PO, a gente vai ver isso em mais detalhes mais à frente. Mas é assim, trazer realmente o pessoal de negócios para dentro do ambiente do desenvolvimento ali com o time durante essa semana de trabalho. Alerta. Cuidado. Aí, aquela história da bala de prata, isso aqui não é bala de prata, isso é uma ferramenta de coaching. Pura e simplesmente uma ferramenta para ajudar o coach durante lá o trabalho. Mas não é assim, ah, eu instalei o evidence na minha empresa, está tudo resolvido. Não, não é isso. É um trabalho continuado. Isso aqui é só o start, o início de um trabalho que depois tem que continuar. Ok? Eu coloquei aqui, evidence não faz milagres. Porque, às vezes a pessoa fala, não, eu comprei esse negócio do evidence aí, a gente fez um milagre lá na empresa. Não, não tem. Não tem milagre. Mas o case que a gente vai mostrar para vocês aqui, não é milagre, mas, cara, foi uma melhoria muito legal na organização que a gente estava trabalhando. Bom, e aí, para quem que serve o evidence? Quais são os cenários aí em que a gente pode usar esse processo de coaching, essa ferramenta de coaching? Primeiro, times recém-formados. Então, se você tem um time que acabou de ser formado ali, eles ainda não têm os princípios e práticas ágeis internalizados, se realmente você está começando, o evidence é um caminho legal, porque você dá quilometragem ao time mais rápido do que eles teriam se eles estivessem fazendo o processo normal. Ok? E depois, mais uma vez, a gente vai ver como é que isso funciona. Você tem times com problemas em entregas. Então, eu tenho time que perdeu o foco no valor de negócio, já está trabalhando junto há um tempo, mas deu uma desequilibrada, perdeu realmente o rumo. O evidence também ajuda esses times a voltar para os trilhos e produzir de uma maneira bem legal. Obviamente, esses times que perdem o rumo, eles acabam trabalhando em um ambiente de muita pressão, e aí a primeira coisa que acontece é a qualidade de despencar. E também, times que perderam o ritmo mesmo. Aquele pessoal que, por um motivo ou por outro, parou de aprender. Então, deu uma certa acomodada no processo de evolução, de aprendizagem. E aí, o evidence também ajuda esse tipo de cenário, nesse tipo de cenário, para que os times possam melhorar. E aí, um pouquinho das técnicas que a gente utilizou. Rafa. Ah, tá. Essa parte é a minha mesmo. Tá bom. Lean Startup, então, a gente utiliza dentro do evidence muitos conceitos de Lean Startup, principalmente a história do MVP, porque a gente tem uma semana para construir um produto do zero, junto com o time. Então, a gente começa o trabalho na segunda-feira, na sexta-feira, ter um produto totalmente novo no ar, em produção mesmo. E aí, a história do MVP aqui, quer dizer, da gente ir lá, exatamente no mínimo necessário para você conseguir extrair valor e resolver o problema do cliente. Produto mínimo viável, né? Para quem não conhece. Exatamente. Então, o MVP é fundamental nesse cenário. Senão, a gente não consegue fazer nada em uma semana. A gente acaba estendendo. Mas a ideia, realmente, é entregar um produto novo em uma semana. O Scrum, obviamente. Temos o meu amigo CST aqui. Por favor. A gente, principalmente nesse case, a gente usou o Scrum como base. A gente vem usando o Scrum, mas é porque é o ponto em que a organização está. Eles estavam usando o Scrum, então a gente usa o modelo que eles conhecem. Mas a ideia é fazer uma... A gente fez uma coisa bem intensiva. Não sei nem se pode ser chamado Scrum. Vocês conseguem imaginar sprints diárias? Quem já trabalhou com sprints de um dia aqui? Temos duas pessoas felizes ali no fundo, motivadas. Boa, galera. Depois vamos conversar. Muito bom, muito bom. Não fujam da gente. A gente quer conversar com vocês. Então, é exatamente isso. É sprint de um dia. Ou seja, você abre o dia com um planejamento curto. A gente tinha algo parecido com o modelo Scrum no meio do dia. Era um checkpoint, na verdade. Review retrospectiva no final. E é isso. Dia seguinte é a mesma coisa. Isso durante a semana. De terça à sexta-feira. Segunda era uma espécie de planejamento de release. A gente ainda vai falar dos detalhes. Exatamente. E as práticas todas. Bom, em nível de time, a técnica de stream programming, como por exemplo, programação em par, embora a gente não diga para os times que eles devam trabalhar em par, a gente utiliza algumas técnicas que a gente vai falar aqui, que estimulam eles a fazerem isso. E acontece. Acontece mesmo. O que a gente estimula de fato são os testes automatizados. Certo? Inclusive, nesse case que a gente vai apresentar aqui, um dos times falou, não, a gente está experimentando o negócio, não é isso? Então, não precisa de teste não, né? A gente já sai fazendo. Não. Não, mas a gente vai entregar menos. Não, olha só. Entregar é testado, não é isso? Certo? Se não, não entrega. Se não, você está fazendo algo que a gente não sabe se serve, se funciona. Tem que validar. Não é isso? Então, isso realmente é uma prática que a gente colocou. E a história do cliente on-site que a gente está batendo aqui, que é as pessoas de negócios estarem do lado ali. Ou seja, alguém fala assim, opa, dúvida de negócios. Certo? E nós, como coaches, ficamos aí também fazendo a facilitação, transitando aí meio como até Scrum Master, se a gente quiser usar o Scrum que eles utilizam. Exato. Bom, aí vem o... Roubamos isso aqui do nosso amigo Rodrigo Toledo. Quer falar disso, Rodrigo? Que é o fatiar, priorizar, descartar, que é fundamental no trabalho do P.O., né? Quer dizer, o P.O. é igual aquele... Aquele joguinho que tem no iPhone, no iPad lá, o Fruit Ninja. O P.O. é o Fruit Ninja, né? O cara que vai lá e fatia as histórias para tentar encontrar o valor. No Fruit Ninja não é só para ganhar o jogo, né? Ah, então não é à toa que tem um abacaxi aí. É, pode ser, é verdade. Então, fatiar, fundamental, porque aí a gente consegue realmente quebrar as histórias e depois priorizá-las em busca de valor. Descartar, fundamental, porque se eu fatiei e peguei um pedaço que não tem valor nenhum, como a casca do abacaxi aqui, vamos jogar fora e é menos uma coisa que a gente está fazendo. E isso permite com que a gente foque realmente no valor de negócio. Bom, a gente já falou sobre isso, a colaboração intensiva entre time e negócio, certo? Isso é a pedra fundamental aqui do Value Driven Coaching, consequentemente do Extreme Value Driven Coaching, do Evidence, é isso elevado ao extremo. Isso. E aí o foco estrito no valor no problema. Isso fica muito crítico quando a gente está trabalhando com essa história de sprint de um dia, né? Sprint de um dia, você não tem tempo para fazer coisa que não tem valor. Não tem tempo para fazer coisa que não está ligada diretamente à necessidade do cliente. Então, o trabalho do P.O. aqui realmente é crítico. Quer dizer, o cara que tem que olhar para o que tem que fazer lá, para o backlog, e ele fala, cara, eu tenho que fatiar o máximo possível porque eu estou focando aqui no valor o tempo todo, eu não consigo, não posso desviar desse valor aqui. E o fundamental aqui é o time entender em cada passinho que está sendo dado, qual é o valor que aquilo está gerando. Exatamente. Aqui que aquilo serve. E isso misturando com aquela história de fechar um produto o mais rápido possível, já vem o valor ser gerado muito cedo. Bom, é, definição de dano. A gente falou aqui, né, que tem que ter testes automatizados, ou seja, é definir direitinho tudo que é necessário para considerar que o que está sendo fechado nesse sprint diário está pronto. Certo? Isso é essencial, é ter isso explícito, certo? Para que nenhum time entregue algo que não está testado, ou que não, sei lá, não fez alguma documentação que é necessária, ou alguma coisa assim. Legal. Isso é bem legal. Eu falei para vocês que a gente estimulou o pair programming sem colocar regra. Não, tem que programar em par. Então, uma coisa que a gente faz, que a gente tirou até de uma prática que a gente conversou muito tempo atrás, né, Rodrigo? Que é o seguinte, a gente no scrum, em geral, o que a gente faz na reunião de planejamento de sprint? Vocês sabem? A gente pega, escolhe os itens, não é isso? Define uma meta de negócio para ser alcançada, e aí, numa segunda parte, a gente quebra cada um desses itens, cada uma dessas user stories, vamos colocar assim, em tarefinhas. Não é verdade? Certo? Tarefas são o quê? São aqueles passos, talvez técnicos, né, para desenvolver o software, né? Ah, tem que criar isso, tem que fazer o script, tem que, sei lá, fazer o filtro, essas coisas assim. A ideia aqui é a seguinte, só quebrar o que a gente vai fazer agora. Só quebrar o próximo item que a gente vai fazer. Só quebrar em tarefas o próximo item que a gente vai fazer. Qual é a consequência disso, pessoal? Vamos pensar assim, a gente abriu o dia com o planejamento, né, o time quebrava um item em tarefas, um, se eles achassem que até a hora do almoço, que é onde a gente ia ter o nosso checkpoint, checkpoint, ou data scrum, que seria suficiente, certo? E aí, ok, tem um trabalhando numa tarefa, o outro trabalhando na outra, o outro trabalhando na outra, e tem duas pessoas e não tem tarefa ali, o que a gente faz? Bom, vamos ficar parados cruzando o braço, não dá para pegar uma tarefa de item lá embaixo. Não é verdade? Então vamos parear. Isso aconteceu naturalmente. Isso aconteceu, foi impressionante. Ele, as pessoas lá, a grande maioria lá, nunca tinha pareado na vida. Certo? Aconteceu até uma coisa engraçada com um dos times, né, que no primeiro dia, em um certo momento, tinha quatro pessoas no mesmo computador. Isso não parece muito produtivo, né? Eu achei que a gente estava olhando um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, porque era muita gente assim. A gente até brincou, né? Mas, no primeiro checkpoint, eles se reuniram e falaram assim, não, gente, olha só, isso de quatro no computador não dá certo, vamos botar o máximo de dois? Eles fizeram. Isso a gente nem teve que fazer interferência, né? Verdade. E foi natural, foi naturalmente. Bom, então vamos, finalmente, para a aplicação do Evidence, né? Um case real aí que a gente rodou numa empresa, que tinha variados problemas, como vocês vão ver aqui, e aí a gente vai mostrar o resultado para vocês. Bom, o contexto da empresa era uma empresa de desenvolvimento de software, e eles tinham cinco times rodando Scrum lá, cinco times Scrum, e essa empresa atua no mercado de monitoramento de frota. Então, é um mercado muito específico, um tipo de produto muito específico, e o que eles constroem são plataformas mesmo, que servem para monitorar frota aí no Brasil inteiro, de ônibus, principalmente. Ou seja, os clientes deles são empresas de ônibus. Exato. E o curioso do cenário lá, do ambiente deles, é que o pessoal de negócio fica numa cidade, e o pessoal do desenvolvimento fica em outra. Então, naturalmente, tem uma dificuldade de comunicação pela distância entre o pessoal de negócios e o pessoal do desenvolvimento. Alguém vive um cenário parecido aqui? Pessoal de desenvolvimento de um lado e negócios de outro? Ok. Bom, aí o cenário que a gente encontrou lá, antes do Evidence, o pessoal não fazia testes, o time, obviamente, desmotivado, essa distância entre time e negócios era muito clara para a gente, principalmente porque eles estavam em cidades diferentes, e praticamente mal se falavam mesmo. A última entrega do time tinha sido há nove meses, último release, nove meses atrás. E o pessoal sofrendo para botar algo no ar. O detalhe é que eles tinham projetos engavetados há, o quê? Dois anos, talvez? Projetos importantes, assim, que eles queriam botar, mas, caramba, a próxima entrega, nove meses, nove meses atrás, não dá, né? A fila acaba ficando longa, as ideias são gigantescas e não sai nada. E aí, isso acaba trazendo também uma visão do pessoal de gestão do tipo, cara, esse pessoal aí não funciona, porque eles não conseguem colocar nada no ar há nove meses. Então, tinha esse clima também, vamos dizer assim, complicado entre negócios e desenvolvimento. O clima não era muito bom. Aí, eu vou passar agora um vídeo para vocês, rapidinho, deve ter uns 30 segundos. E esse aqui é o depoimento de um desenvolvedor, um dos desenvolvedores, logo depois do Evidence. Só para vocês verem como é que era o clima antes, como é que era o cenário antes, e como é que ele ficou depois de uma semana de trabalho lá. Eu achei que foi muito interessante a integração da equipe, que a equipe ficou, pelo menos a minha equipe, ficou muito focada, preocupada em resolver o problema, preocupada em entregar um produto, entregar um produto de qualidade. Teve um comprometimento do pessoal. teve repassagem de conhecimento, porque cada um passou um conhecimento diferente para o outro, e foi passando, e passando, e passando, e cada um foi aprendendo, aprendendo coisas novas que você não aprendeu em outras empresas, em outras empresas que você trabalhou. E foco também, todo mundo focado para entregar o produto, e a reunião também da equipe, todo mundo unido, todo mundo se ajudando. Inclusive, não só a própria equipe, membros de outra equipe, ajudando membros de outra equipe. Isso é a integração entre equipes também. Eu achei isso muito importante. Então, tem uma diferença muito grande, né? A gente listou aqui algumas das coisas que ele falou. Integração do time, foco, entrega de produto com qualidade, comprometimento das pessoas, troca de conhecimentos no time, troca de conhecimentos entre equipes, né? Entre equipes, quer dizer, equipes diferentes, e união, todo mundo se ajudando. Então, a gente saiu, numa segunda-feira, de um cenário que a gente tinha, que era absolutamente difícil de trabalhar, com as pessoas desmotivadas, para um outro cenário, onde as pessoas passaram a colaborar. Isso tudo, realmente, durante essa semana do Evidence. Etapas do Evidence, vamos lá. Vou explicar rapidamente quais são as etapas, e depois a gente vai passar cada uma delas. A gente tem aqui algumas fotos, a gente consegue explicar um pouquinho melhor como é que isso funcionou. Então, olha só, no primeiro momento, para quem quiser aplicar o Evidence, no primeiro momento, a gente faz o que a gente pode chamar de um pré-jogo, né? O que seria o pré-jogo? É sentar, a gente, nós, ou quem estiver aplicando o Evidence, sentar com a empresa, certo? Sentar com as pessoas de negócio, escolher esses produtos que vão ser desenvolvidos, ou esse produto que vai ser desenvolvido na semana. É um produto por time. Então, se for trabalhar com um time, vai ser um produto, não é mais que um produto. A preferência, e eu acho que é até uma chave para o sucesso, é que seja um produto com um bom grau de dependência do que já está lá na organização. A gente não quer mexer em algum produto que já está lá. Certo? A ideia, claro, é ter o produto no ar, funcionando, de alto valor de negócio, mas a ideia é o impulso de agilidade que a gente está dando nos times. Então, selecionado o produto ou os produtos, no primeiro dia a gente faz um planejamento de release, depois, isso seria na segunda-feira, depois de terça a sexta a gente tem as sprints diárias. Sprints porque passa realmente por um planejamento, sprint planning, uma espécie de daily scrum, que a gente chamou de checkpoint, e no final, um review retrospective em cada um dos dias. Nesse último dia, nessa sexta-feira, a review e a retrospectiva ficam um pouco diferentes. Tem um fechamento. Esse fechamento é uma, a gente pode chamar de big review e big retrospective. O que acontece? No caso de haverem vários times, estão todos os times juntos, certo? No caso de não haver vários times, a gente tem outras pessoas da organização participando, onde se faz aí, realmente, a demonstração do produto que foi gerado e que está sendo colocado em produção, certo? E uma retrospectiva do processo inteiro. É, o big review vira uma grande feira de ciências, né? Os times vão lá, tem todos os times na sala, e os times vão lá mostrar o resultado daquela semana de trabalho para todo mundo. Vira realmente uma feirinha de ciências ali. Então, só explicando com um pouquinho, opa, um pouquinho mais de detalhe o que é cada uma dessas etapas, a gente tem no primeiro, nesse primeiro momento pré-jogo, a gente tem um alinhamento com a gestão e um alinhamento com as pessoas de negócio. Alinhamento com a gestão é aquela história, a gente precisa de ter o time ou os times que estão participando e a pessoa ou as pessoas de negócio 100% dedicadas. Parece difícil? Eu não sei, é uma semana que está se investindo nisso. Certo? Se estiverem compartilhando com outras coisas, fica muito complicado disso funcionar. Fica muito complicado de fazer dar certo. E o alinhamento com pessoas de negócio é aquela história. A gente quer selecionar produtos que sejam realmente importantes para a organização. Ou seja, aquele, a gente falou, aquele projetinho que está engavetado, né? Mas que, caramba, a gente tinha que conseguir botar isso para o nosso cliente. Tem um extremo valor de negócio para o cliente, mas a gente não consegue fazer ainda. Exatamente. Em cima disso, uma vez escolhido, a gente define a visão de produto e começa a trabalhar num backlog inicial com épicos. Ou seja, a gente começa a pensar nos itens de trabalho mais macro. E aí, nesse momento, é um coaching legal com o PO para que ele aprenda, se ele não sabe fazer direito, aprenda a fazer, definir a visão de produto, aprenda a criar lá seu backlog inicial orientado a valor de negócios e calcular valor de negócios, etc. Então, nesse momento, é um trabalho bem forte com o PO mesmo, separado do time. Isso acontece antes da semana de trabalho. Bom, aqui é a palavra do PO, né? Isso, logo depois desse momento inicial, na verdade, isso aqui, acho que, se eu não me engano, foi no segundo dia da semana, já o feedback do PO aí de como é que estava sendo o processo. É um videozinho também curtinho, deve ter uns 30 segundos. A experiência está sendo espetacular, eu acho que a gente teve uma resposta dos times de desenvolvimento, assim, que superou em muito até o que eu, o que eu estava esperando. Tudo começou com a escolha dos projetos que nós fizemos. Nós escolhemos três projetos de alto valor para os nossos clientes. Pronto. A gente cortou um pedacinho do vídeo, porque, na verdade, essa foi uma entrevista dele com, sei lá, uns 15 minutos, mais ou menos. Passa aí para mim? Tá bom, então esse é o primeiro dia, obviamente, depois do pré-jogo, né? Já é a segunda-feira aqui, começo da semana do Evidence. E aí, nesse primeiro dia, está rolando o Release Planning. Então, a gente tem aqui o PO, o diretor da empresa, todo mundo participando. Um grande café da manhã com os times numa das salas da empresa. Então, rola o café da manhã legal, a integração entre as pessoas. O mais comum que a gente vê nesse cenário é que, embora você tenha três, quatro, cinco times trabalhando próximos ali, as pessoas de times diferentes raramente se falam, né? Então, esse café da manhã é interessante, porque junta todo mundo e aí vira uma grande mistura. Você provoca essa união das pessoas ali também. O objetivo desse Release Planning é planejar em alto nível o que vai ser feito durante essa semana, certo? Então, sei lá, algumas coisas interessantes acontecem até nessa questão, por exemplo, do foco no valor. Eu vou dar um exemplo, um exemplo rápido aqui para vocês. Por exemplo, um dos produtos que nos foi selecionado, a gente conversou antes, mas essa discussão entrou nesse dia, foi o seguinte, o diretor da empresa queria que... Você segura aqui para mim? Queria que... Pode jogar, sim. Tranquilo. Um dos times conseguisse ler o fluxo de dados que vem do... Chamam de validador do ônibus. Aquela maquininha de ônibus que você passa o cartão, sabe? Ali tem dados de tudo quanto é tipo. Ali tem, sei lá, o seu nome, tem quantos créditos você tem, tem o nome do motorista, tem qual é a linha, uma porção de coisas, certo? Que integrações você fez, ou seja, você trocou de ônibus, tem lá no Rio, tem um bilhete único, então você pode trocar de ônibus, não sei como é que é aqui, na verdade. Então ele falou assim, não, o valor para mim é o time conseguir ler e interpretar todos esses dados. E aí eu falei, olha, não, não é não. E aí ele, peraí, como assim? Como não é? Eu estou dizendo o que é valor, rapaz? O que é isso? E aí eu falei, não, olha só, valor é o que você vai fazer com esses dados. É claro, não é verdade? O que você vai fazer? Qual uso você vai fazer desses dados? O valor não está na entrada, o valor está na saída, né? Exatamente. Eu ler dados não gera valor nenhum. Eu usar esses dados para gerar alguma informação relevante para o meu cliente, isso sim tem valor de negócio, né? E aí ficou um pouquinho nesse impasse, aí eu falei, então vamos fazer um exercício? Assim, para até eu dar uma aliviada no ambiente. Olha só, está vendo esses post-its aqui? Escreve neles tudo o que você imagina que você vai fazer com esses dados. Ah, está bom. Aí pegou uma folha de flipchart e encheu de post-its. Deve ter uns 30. Está bom, agora escolhe um. Qual o mais importante? Aí ele olhou assim, olha, claramente é esse aqui. Está bom, agora vamos escolher mais uns dois ou três para ter alguma margem. Ok, ordenamos. Me diz uma coisa, se o time nessa semana fizer só esse aqui que é o mais importante, você fica feliz? Você gera valor para o seu cliente? Ele diz, não, vai ser uma maravilha. Eu disse, pronto, está aí. Está resolvido. Certo? É claro, era um item que depois ia ser quebrado, itens menores e coisa e tal, mas era isso. Quer dizer, quando você trabalha orientado a valor de negócio, na verdade você não está preocupado em, ah, então vou ler toda a API de dados, etc. Não, você não quer isso. O que você quer é o seguinte, qual é o valor que eu posso entregar o mais rápido possível no próximo dia aqui. A gente está trabalhando, mais uma vez, com sprint de um dia. Então o que a gente queria era o seguinte, eu não quero chegar no final da semana, olhar e falar, legal, a gente agora conseguiu usar uma API. Não é isso. Eu quero entregar algum valor. O PO quer entregar algum valor. O time quer entregar algum valor. É o máximo de valor possível. É o máximo possível, dentro daquela semana. Então esse foi o dia 1, e nesse momento também, só mais um lembrete, esse é o momento em que o time, em que o PO apresenta para o time qual é o projeto que vai trabalhar. A gente teve aquele pré-jogo antes, e aí dentro do Evidence, nesse primeiro momento, durante esse café da manhã, o PO está apresentando para o time e tirando dúvidas. Então tem aquela conversa prolongada, em que o time está aprendendo sobre o novo projeto que está chegando, e aí gasta-se a manhã inteira nesse processo. Ok? E eles começam a pensar, e o time participa disso, obviamente, é eles que vão dizer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. O quanto dá para fazer nisso. Certo? Exato. E depois disso, o time, quando terminou o Release Planning, o time vai começar a fazer preparação de ambiente, pensar em alguns riscos técnicos, fazer alguns spikes. Quem conhece spike aqui? Spike Solutions. Tá. Então, spike é aquela pesquisa, aquele estudo que a gente faz para mitigar um risco técnico, não é verdade? Ou algo parecido com isso. Então, eles fazem isso nesse primeiro dia ainda. E aí, a gente parte para o segundo dia. Vamos para o segundo dia. Aí, na verdade, vem, isso acontece logo no iniciozinho do segundo dia, mas todo dia, durante aquela semana ali, terça, quarta, quinta e sexta, rola o Sprint Planning logo no começo da manhã. Lembrem-se, um Sprint por dia, então toda manhã tem o Sprint Planning. O curioso é o número de itens que eles conseguiam, na verdade, colocar em cada dia. Era algo como o quê? Três, quatro, às vezes cinco itens. Até porque... Em um dia. Muito bem fatiado pelo P.O. Um coaching intensivo no P.O., para ele aprender a fatiar e enxergar valor de negócio. Reencontrar a pérolazinha ali, como estava naquela imagem anterior. É, bom, logo após o almoço de cada dia, o time fazia um... Eu posso dizer um daily scrum, era isso mesmo, né? Eles se juntavam e planejavam o que iam fazer até o final do dia. Assim, dentro daquilo que tinha sido planejado no planning. Mas, além desse daily scrum, logo depois, tinha uma oportunidade de trazer as pessoas de negócio para junto. No caso, o P.O. aqui, acho que ele está ali sentado, fazendo assim. Está relaxado ali, né? Está relaxado. Está feliz. Exatamente. Para junto do time, mas não é para verificar o que eles fizeram ou microgeneciar. Não é isso. É, pessoal, estou aqui. Vocês precisam de alguma ajuda? Vocês têm alguma dúvida? O que eu posso fazer aqui para ajudar vocês? E, naturalmente, o time chamava. Ah, não, olha só, a gente fez assim, o que você acha? Tal, tal. Então, o feedback é super rápido, né? O mais cedo possível. Ajuda ali, realmente, quando precisa. Colaboração ali, diária, durante todo o dia, com o pessoal de negócio. É, então, reparem que a questão é a seguinte. É um negócio realmente intensivo, assim. É um momento de coaching intensivo. É uma experiência muito intensa mesmo. Quer dizer, as pessoas estão ali o tempo inteiro trabalhando juntos. O P.O. sentado com o time ali o tempo inteiro para tirar dúvida. E, depois, até a gente bateu um papo com o P.O., né? E aí, o feedback do P.O. foi o seguinte. Cara, foi sensacional, mas, pelo amor de Deus, não faça sprint de um dia para o resto da minha vida, que eu não tenho energia para aguentar um ambiente tão dinâmico, um gasto, vamos dizer, de energia tão grande. Na verdade, você puxou um ponto super importante, né? É muito puxado. A ideia não é que o time, depois que a gente passe por lá, passe a trabalhar com sprint de um dia. Não, de jeito nenhum. A ideia não é que o time entregue um produto no final de cada dia. Isso é um impulso que a gente dá no time, certo? Para conseguir aplicar vários dos conceitos, ensinar esses conceitos, se ver na prática, se gerar valor, criar confiança dentro desse tempo. Mas, naturalmente, depois dessa semana, o ritmo do time fica outro. Sim, você pode ter que se gerenciar com muito cuidado a expectativa criada em cima disso. Porque, senão, a organização começa a esperar que o time entregue um produto por semana. E aí, é... Bom, eu diria que é impossível não, tá? Mas, nesse ritmo, é difícil. Mas o P.O. vai ter estafa depois disso. Tranquilo. Bom, e aí, então, só mais um pedacinho aí da... O último vídeo, né? É, o último vídeo, mais um pedacinho aí do feedback do P.O. A dificuldade é de você ter entrega de valor para o cliente em um dia. Mas essa dificuldade também nos obriga a ser mais focado e, dentro da história, você quebrar essa história em histórias menores e fazer uma entrega de valor ao final de um dia. Então, repara que, para o P.O. foi um aprendizado enorme, né? Quer dizer, normalmente, o que o P.O. faz? Chega lá com histórias gigantescas para o time, são grandes épicos. E esse P.O. aqui, especificamente, aprendeu mesmo a arte de fatiar histórias, de encontrar o valor de negócio, porque ele viveu essa experiência extremamente intensa e que ele, todo dia, tinha que estar lá com o seu backlog bonitinho, arrumadinho, para o pessoal poder trabalhar no sprint seguinte, no dia seguinte. Essa história do fatiar é o que se permite, de fato, priorizar, né, gente? Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma funcionalidade deste tamanho. A gente costuma trabalhar com funcionalidades grandes, não é verdade? Se a gente consegue fatiar e pegar o que é realmente importante, o central do central do central que traz mais valor, esse resto todo aqui, provavelmente, é menos importante do que algo que estava de baixo no seu backlog. Então, joga para baixo, reprioriza, certo? E assim você consegue, de fato, priorizar. Quanto menorzinho você consegue fatiar, e fatiar, lembre-se, significa ter algo de valor. É uma funcionalidade de ponta a ponta, só que fininha, só que pequenininha, certo? Legal. É, bom, no final de cada dia a gente tinha uma review, que, basicamente, o PO chegava lá junto do time, certo? E se apresentava o que tinha sido feito durante esse dia, certo? Feedback, feedback coletado, adaptação no backlog, as próximas coisas a fazer. Em seguida, tinha a retrospectiva em cada dia. É, o curioso dessa, a gente usou algumas técnicas de retrospectiva, até porque o que a gente queria é que eles aprendessem também novas técnicas de retrospectiva, né? A gente estava, obviamente, dando não só o coaching para o PO, mas para o time, mas também para o Scrum Master do time que estava ali. Uma das coisas que a gente fez foi isso aqui. Isso aqui a gente pediu para eles preencherem durante uma retrospectiva, que era o seguinte. Aqui, nesse eixo, eu tenho o trabalho em equipe, e aqui eu tenho a entrega de valor de negócio. Então, a gente pediu para eles marcarem em vermelho como é que eles se sentiam, estavam se sentindo na semana anterior, até a semana anterior, e como é que eles estavam se sentindo durante aquela semana ali do Evidence, com esse trabalho intensivo que a gente está falando. Então, repara que as pessoas estavam se sentindo muito mal, ou seja, a gente não trabalha em equipe e também não consegue entregar valor, e aí, durante a semana, o sentimento deles era totalmente diferente. Então, teve uma mudança de clima muito forte na organização, durante esses diazinhos curtos aqui. E isso foi feito, se eu não me engano, no terceiro dia, na segunda, terça, quarta-feira. Na quarta-feira, a mudança de clima já era exatamente essa aqui. Ok? Depois disso, no final da semana, quando o produto realmente está pronto para ir para o ar, e aí os três times com os quais a gente trabalhou ali, os três times conseguiram entregar produtos novos, a gente fez a tal da Feira de Ciências, o Big Review. E aí, essas fotos aqui mostram os produtos sendo exibidos para os outros desenvolvedores, para os P.O.s e para a diretoria da empresa. Então, a gente tem aqui produtos até bem elaborados. Você imagina que esse produto aqui, por exemplo, aqui é um dos mapas lá, mostrando métricas do transporte público. Imagina que esse produto não existia, não tinha nada disso aqui na segunda-feira. Na sexta-feira tem um produto super legal aqui, visualmente agradável e tal, entregando um extremo valor de negócio para o cliente no ar, em produção. Isso aqui é em produção, pode. Exatamente sobre esse produto. Esse produto, pessoal, a gente tem ali, eu vou explicar um pouquinho, né? A gente tem ali as... Me corrija se eu estiver errado, Marcos. A gente tem ali dois gráficos embaixo, que na verdade são os números, por linha de ônibus, o número de assentos ofertados, não é isso? E quantos de fato estavam ocupados. E aí em cima você tem a taxa de ocupação, a diferença, certo? E aí pode filtrar a linha, pode filtrar o tempo, escala diferente de tempo, tudo isso feito nessa semana. Mas o curioso é o seguinte, vocês podem imaginar, o que era o produto, então, que eles mostraram no primeiro dia? A terça-feira. Terça-feira, o final do dia, o que tinha lá na review? Pois é, eles pensaram, bom, a gente está pensando em fechar um produto que traga valor o mais cedo possível, não é verdade? Qual a coisa mais simples que a gente consegue mostrar aqui? Ajuda a tomar decisões em função da taxa de ocupação. Talvez uma tabela com resultados? Uma simples tabela, uma lista de taxa de ocupação. Talvez com os links, que você filtrado e mostrado do jeito mais simples possível. Mas isso traz valor? Primeira review, na terça-feira. Chegou lá, o diretor da empresa foi olhar para fazer a review. Rapaz, olha só, essa linha de ônibus aqui está com um problema gravíssimo. Eu tenho que ligar para o cliente agora. E aí saiu e foi ligar para o cliente. Saiu e foi ligar para o cliente, no meio da review. E o time olhou assim e falou assim, caramba, aí ó, geramos valor de negócio aqui, está aqui. Um dia, um dia de trabalho. Um dia. Um dia de trabalho. Essa é a ideia do fechar um produto. Produto ultra simples, tabelas na tela? Ultra simples. Ah, isso é o produto final? Essas tabelas nem ficaram no final. Certo? Ah, mas gerou um desperdíciozinho porque mostrou a tabela. Mas é o time focado. Digamos que, sei lá, acabasse a luz e só voltasse na sexta-feira na hora de entregar. Eles tinham ali o valor gerado. Então, é esse o espírito do evidence. É fechar um produto, algo que realmente traz valor, o mais cedo possível. É isso que tem de, uma das coisas que tem de extremo aí na ideia. Exato. E aí, depois do big review, aí eu estou aqui, facilitando uma tal de, o que a gente chamou lá, de big retrospectiva. Que era o seguinte, aí a gente pegou os três times, colocou na mesma sala, e a gente foi fazer uma retrospectiva sobre o evidence. Sobre o processo todo, sobre a semana toda de trabalho. E aí eu pedi para eles preencherem aqui, escreverem post-its sobre três coisas. O que eu aprendi, como eu me senti e como levar o que a gente viu aqui para o dia a dia. Eu pedi para eles escreverem post-its com essas três partes aqui. Mais uma técnica de retrospectiva. Exatamente. Mais uma técnica legal. E aí, o resultado disso foi o seguinte. Tem muitas coisas ali, como eu vou levar isso aqui para o dia a dia. Ah, então eu vou parear mais e tal. Tem várias coisas interessantes que eles escreveram. Mas o interessante é que os times tomaram a decisão de pegar essa folha aqui, arrancar do flip chart. E eles pediram para, não é plastificar, mas botar um vidro em cima e colocar na parede da empresa. Porque isso aqui agora é o nosso plano de ação. É assim que a gente segue daqui para frente. A gente não vai mais voltar a fazer software sem qualidade. Então, eles pegaram isso aqui e colocaram lá como esse foi o nosso prêmio dessa semana de trabalho. Isso foi muito legal. Fiquei bem impressionado com isso. E durante esse processo aqui, o diretor estava junto. Aí, foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Que enquanto as pessoas estavam ali celebrando lá o resultado de ter colocado três produtos no ar, depois de ter um cenário em que eles não conseguiam colocar nada há nove meses, eu vi, e isso foi legal, eu vi uma lágrima caindo do olho do diretor. E isso foi legal. O diretor chorou. Cara, quando o diretor chora, assim, pode ser muito ruim ou pode ser muito bom, né? Nesse caso, foi muito bom. Mas, assim, isso só mostra o quanto o clima realmente na empresa mudou depois disso. O curioso, antes da conclusão, é que eu dei um treinamento lá na cidade da empresa, uns dois meses depois, talvez, e algumas pessoas da empresa vieram no meu treinamento. E eles estavam falando que o clima era outro, que caramba, que mudança. E aí, um deles me falou, não, rapaz, olha só, você não sabe o que aconteceu. Passou a faxineira lá pela sala e chamou a gente para conversar. Falei assim, o que aconteceu aqui que está tudo diferente? Vocês estão trabalhando juntos, está todo mundo sorrindo. O que houve aqui? O que vocês tomaram? Isso é muito legal, né? Quando você consegue, você, até como coach, né, quer dizer, como consultor, você chegar numa empresa, você vê uma mudança tão grande de clima, assim, a maneira como as pessoas se relacionam e tal. Isso foi muito legal. Agora, vamos só para a parte de conclusão. Vai, vamos lá. Bom, é só falar o que se promoveu em cinco dias, exatamente o que se busca com o Evidence. A integração entre os membros do time, certo? A aproximação entre pessoas de negócio e time. Um ritmo no desenvolvimento de produtos. Mas o que dá o ritmo são as necessidades de negócio. Um aprendizado, uma prática, uma internalização dos princípios e valores ágeis. Tem mais um aqui. Eu achei que eram só, são dois slides. Adoção de técnicas ágeis de desenvolvimento de software. Ou seja, não são só os princípios, mas as práticas mesmo, né? A gente falou lá de per-programming, a gente falou lá de testes automatizados, a gente falou lá do foco em qualidade, certo? Foco estritamente em valor de negócios para o cliente. A importância de fatiar, priorizar e descartar. Todos esses conceitos que a gente martelou aqui, certo? E por fim, a entrega de produtos reais com alto valor de negócios. Ok, e aí agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem acha aqui que consegue fazer uma experiência dessa na própria empresa? Quem acha que consegue levar o Evidence lá e rodar sprint de um dia para que isso dê ritmo para as pessoas, para a empresa? Eu? Boa. Pessoal, é o seguinte, se vocês quiserem saber mais, a gente vai estar aqui do lado de fora. Mas a gente ainda tem 7 minutos e 45 para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, perguntas fáceis, perguntas difíceis, perguntas impossíveis, diga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aí com o microfone. Ah, você vai lá? Tá bom. Legal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria falar que eu gostei do que vocês falaram, faz bastante sentido. E lá onde eu trabalho, a gente tem bastante vontade, a gente adota bastante coisa ágil. Só que eu tinha, na verdade, duas perguntas para fazer. Uma, como é que a gente vai implementar um sprint de um dia só com equipes onde você tem devs ou pessoas que chegam às 8 e vão embora às 5? E membros do time chegam às 2 e vão embora às 11 da noite. E a outra coisa também é o seguinte, como é que você vai implementar sprint de um dia, quando você precisa, sei lá, você tem um ambiente de homologação, aí você tem que abrir um ticket para um departamento de terceiro, vai, você vai e manda, a suite de teste passa, você manda, aí você vai testar, deu errado, você pede o log, o cara te dá o log do outro dia e você, tipo, pega e... Entendeu? Esse tipo de coisa, na verdade. Repara o seguinte, a ideia do Evidence não é que o time passe a trabalhar com o sprint de um dia depois desse processo, dessa semana. A ideia é justamente dar um impulso e mostrar um monte de práticas, mostrar para aquele time que eles podem trabalhar juntos, mostrar para as pessoas de negócio que, cooperando com o time, os resultados são espetaculares. Então, a empresa vai ter uma série de restrições, a gente naturalmente retira algumas dessas restrições, a gente pega o time 100% na nossa mão por uma semana, mas a ideia é dar esse impulso, é mostrar, olha só que mundo bonito, que mundo legal, que vocês são capazes de fazer. Certo? Aí, bom, você pode falar, olha, tem 30 ambientes que a gente tem que colocar, as pessoas não estão aqui, as pessoas estão remotas, essas restrições organizacionais a gente não vai resolver com Evidence. Lembra que a gente falou que isso é um trabalho continuado, ou seja, a gente dá um impulso com Evidence e depois a gente segue acompanhando a empresa e aí tratando das disfunções, tratando os problemas organizacionais. Mas a ideia não é ficar com os sprints de um dia depois, é nessa semana a gente mostrar para a empresa como esse conjunto de práticas funciona, como traz bons resultados e como eles são capazes de fazer funcionar, como eles são capazes de gerar bons resultados, mostrar para eles e mostrar para a organização. Porque, assim, quem é que já trabalhou em times que a organização olha e fala, vamos ver se esse pessoal de TI não entrega nada, entrega tarde, não é, não é, não é, estoura orçamento. É, então, porque a gente já chegou a fazer esse tipo de coisa no sentido que teve uma hora na parácia que vocês falaram que, ah, tinha um monte de coisas negociadas, aí você pegava uma coisa e falava, se a gente te der certeza que a gente entrega isso aqui, o caralho, isso é uma maravilha. Isso eu já vi acontecer, tipo, na empresa do trabalho, já vi acontecer o desemprego também, onde você chega com uma pessoa onde você tem um ritmo mais devagar, assim, uma coisa, e você fala assim, não, a gente vai se comprometer com menos coisa, mas a gente vai entregar essas coisas. A gente consegue, tipo, acontece isso, só que toda vez que eu vi isso acontecer, onde as pessoas se comprometeram com menos, mas passaram a entregar menos, tipo, a moral aumenta. Mas eu queria mais entender mesmo essa parte dos impedimentos mesmo, assim. É, então, isso aí, aí a gente sai disso e vai falar de coaching. Eu só quero, para a gente passar a pergunta, eu só quero colocar uma coisa. O entregar isso aqui, repara, não é, vamos entregar esta funcionalidade, que é o que a gente está acostumado a fazer, é, que problema de negócios a gente está resolvendo para o cliente. E aí, o quanto você vai resolver com uma tabela, com um gráfico assim, com um gráfico assim, é outra história. Mas em cada momento você está, já está, o valor já está lá. Agora pode ficar melhor, agora pode ficar melhor. Então, chegou ali na data, você tem, está funcionando, está resolvendo o problema do cliente. Está legal? Obrigado. Nada. Próximo. Próxima pergunta. É, tudo bem, eu queria só complementar, de repente, a pergunta dele, quais são as pré-condições, seja de técnicas, de pessoas, de papéis, enfim, para que, inclusive o produto, né, para que a coisa funcione. Uma fundamental é você ter PO e time disponíveis o tempo inteiro para trabalhar nisso. Nessa semana. Nessa semana. Porque, como a gente roda os sprints de um dia, se ele não estiver lá, quem é que está priorizando o que vai acontecer no próximo dia, né? Então, exatamente. E, durante o trabalho, a questão da colaboração com o time também ficaria prejudicada se ele não estivesse ali. Ela ficaria absolutamente inexistente. Então, fundamental ter PO e time com garantia ali, e isso a gente, obviamente, negocia com a gestão, PO e time ali o tempo inteiro juntos, podendo trabalhar juntos para conseguir entregar o valor. Acho que, se conseguir matar essa, os outros problemas vão com tranquilidade. Mais uma pergunta, pessoal? Temos ali? Oi. Eu trabalho com uma empresa que é apreciadora de serviços do Banco Central, né? E, assim, nós não temos interface. Nós trabalhamos apenas com mensageria. E os POs do caso são todos os bancos do mercado financeiro. Então, nesse caso, seria possível aplicar o Evidence nesse caso? Será que eles são os POs ou eles são os clientes? Eles são os POs. Vai se dar uma longa discussão. Eu vou dizer que, na verdade... Eles são POs e clientes, na realidade. Eles são os dois ao mesmo tempo. Olha só, quem é que toma as decisões de negócio? Quem é que estabelece? Olha, o que tem que fazer é isso e aquilo. São os bancos. Os bancos se reúnem na Febraban, por exemplo, e fazem uma reunião para definir o negócio. Então, tem que atender todo o mercado financeiro. Então, assim, o serviço que nós prestamos tem que dar para todos os bancos, inclusive o Banco Central. Certo. E quando dá conflito de interesse? Eles me cantaram a pergunta aqui e eu gostei. E quando dá conflito de interesse? Um que é uma coisa que é... São eles que se resolvem juntamente com o Banco Central. Porque tem as ordens do Banco Central. Os bancos têm que atender. Um banco grande, um banco pequeno, um banco que dá empréstimo consignado, né? E quem faz a interface com eles? Quer dizer, quem está lá trabalhando junto com eles, no caso de vocês? Nós, no caso, a nossa empresa faz o serviço, desenvolve o software. Mas nós não temos poder de decisão. Porque o negócio, a gente apenas obedece o negócio nesse caso. Certo. Então, o time vai falar direto com os bancos? Seria isso? Não, os bancos se reúnem, os chamados comitês de tecnologia do Banco Central. Então, os bancos se reúnem e a nossa empresa fica lá ouvinte, entendendo o que é o negócio. Quem da empresa vai? Quem são essas pessoas que ficam de ouvinte? Os analistas de negócio. Bom, eles são ótimos candidatos para estar lá fazendo esse papel. Certo? O que você pode fazer? Você traz... Repara, a gente quer dar um impulso de agilidade, não é isso? Então, eles podem trazer para dentro do time algum produto ou alguns produtos que eles falaram, que eles negociaram lá com os bancos, que eles ouviram dos bancos e traz para dentro dessa experiência. Certo? Não tem problema. Isso pode ser feito. Funciona da mesma maneira? Claro. Com o mesmo prazo, tudo? Claro. Claro. Gente, acho que a gente só tem mais 30 segundos. Então, tem mais uma pergunta aqui? Tá, mais uma pergunta. E aí, quem tiver mais perguntas, a gente está ali no stand da Nola de 21 ali. Então, é só encontrar a gente lá do outro lado para um cafezinho. Diga. Beleza. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. Você mostrou ali no slide a questão de você pegar, só quebrar aquilo que você vai realmente fazer. Isso dentro da sua semana, onde você está executando, aplicando o Evidence, ok, eu entendi. Mas eu estou trazendo isso já para, já saí do Evidence e já estou no meu sprint lá que rodo duas semanas. Como que eu vou saber lá no início se aquilo cabe dentro das minhas duas semanas sem eu fazer essa quebra? Como é que você sabe quebrando em tarefas? Quebrando tudo. Quebrou tudo em tarefas. Agora, como é que você sabe com certeza? Como que a gente faz lá hoje? A gente tem um conjunto de backlog e a gente vai, a gente faz uma análise prévia em cima desses itens e a gente vai dando uma noção de esforço para cada um desses itens sem quebrar em tarefas para a gente fazer uma linha de corte no backlog. Você usa isso. É do mesmo jeito. Você não precisa de quebrar em tarefas para você saber o quanto cabe e o quanto não cabe, certo? Você tem lá os seus pontos. Se você quiser usar story points, velocidade, esses conceitos que acho que muitos de vocês devem saber. Se vocês querem usar isso, eu não estou nem defendendo usar isso, mas se vocês já usam isso, continue usando. Você tem lá os pontos, você tem lá quantos pontos em média cabem no sprint e é isso. Está resolvido. Funciona? Bom, pessoal, queria agradecer a participação de vocês e mais uma vez convidar. A gente vai estar ali no stand da K21, da Knowledge21. Passa lá para conversar com a gente. Tá bom? Estamos aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.